O Campeonato de Máster do Calafate já definiu quase todos os classificados para a segunda fase da competição. O campeonato oportuniza os jogadores que já estão com idade acima de 35 anos de mostrarem suas habilidades. Mesmo com o horário do sol forte, eles vão realizando bonitas jogadas. Na disputa entre Pelada do Calafate do sábado e Supermercado Zaraújo, o jogo foi bem movimentado. E bonitos lances foram proporcionados pelos atletas. Aqui, Pitiu toca para Marquinhos Bombeiro, que livre na área perde o gol incrível. Veja novamente o toque do Pitiu e a conclusão do Marquinhos na trave. Mas o time do Araújo estava com mais volume de jogo e foi envolvendo o seu adversário. E nessa jogada, Acriano, que não é muito de chegar na área, bate e amplia fazendo 2x0 Supermercados Araújo. Olha a comemoração deles. Olha aí o Acriano. O volante, que não é muito de marcar gols, deixou a sua marca. Com esse resultado, a equipe do Araújo fica na terceira colocação do grupo A e se credencia para a próxima fase. Relembrando os velhos tempos, eu, Pitiu, Juscelane e outros, a gente está em plena forma ainda, né? Na nossa idade, consequentemente, a gente está em forma ainda, a gente se cuidando durante a semana. Isso é importante, né? Para o nosso dia a dia. Agora, você não foi muito de marcar gols, sobrou na área. É, agora depois da quase terceira idade, eu estou tendo esse fundamento, né? Que é importante. E com isso e clarear, a gente vai marcando. Joguei para ganhar, mas com Deus, é isso mesmo, né? E a pelada do sábado, estava jogando como pelada ou como jogo mesmo? Rapaz, o jogo valendo mesmo, né? Porque se não for valendo, para que participar, né? Agora classificado. Vem aí a fase do mata-mata, né? Aí vamos ver quem é o melhor, né? A classificação final ficou assim, no grupo A, Amigos da Baixada, União do Calafate, Supermercado Zaraújo e Pelada de Sábado. No grupo B, Rui Lino, Atlético Cruzeiro do Tangará. E a última vaga será definida neste sábado, com o jogo atrasado entre as equipes do Cruzeiro do Tangará e Real Norte.